048 TV Bom dia, bom sábado, está no ar mais um 048 TV com Quero Carro na TV Nesse sabadão maravilhoso, tá bom demais Quer comprar zero quilômetro? Quer semi-novos de qualidade? Você está no lugar certo, 14 anos levando para você as melhores lojas de Santa Catarina Estão passando por aqui, é bom demais, não é verdade? Você está em casa no conforto e o Gustavão está aqui levando várias opções para você De comprar um zero quilômetro em um semi-novo de qualidade Isso é bom demais, sem você sair, sem você gastar gasolina É bom ou não é? É, né? Olha, o programa de sabadão está bom demais Quero dar boas-vindas a Lemalto, lá com o meu amigo Deba Que também está entrando junto com a gente na família Quero Carro na TV Isso é bom demais Obrigado a vocês da Lemalto por confiarem na gente e estar junto com a gente Tem mais loja nova entrando, tem concessionária chegando Então o programa desse sabadão, gente, está apenas começando Olha só Quero Carro na TV